Socos, chutes, quedas, parece coisa de homem, não é mesmo? Mas as mulheres estão invadindo o mundo das artes marciais e buscam dar um nocaute no preconceito. Hoje eu conto aqui com um número bem significante de mulheres fazendo boxe chinês e o Kung Fu. A procura tem sido muito grande, principalmente nos últimos anos. E realmente a mulher tem procurado muitas artes marciais. Essa parte machista vem muitas vezes dos próprios homens, que duvidam da capacidade da mulher. Quando eu ia treinar com determinadas pessoas que eram homens, sempre fechava a cara, meio que virava o torcio e o nariz, porque eu não gostava, porque eu ia treinar com mulher. E achava que por treinar com mulher não era a mesma coisa que treinar com homem. Eu acho que as mulheres estão conquistando o seu espaço também. Hoje você vê que tem muitas mulheres no meio da luta, né? Isso com o tempo. Então hoje não acontece mais. Mas na época eu realmente ignorei. E eu tentava descontar em cima dos homens. Batia pesado nele. Sarah começou bem novinha no balé, mas depois se apaixonou pelo Kung Fu e agora não quer mais trocar o kimono pelas sapatilhas. Eu fiz balé por seis anos, só que estava virando muito rotina e eu queria uma coisa diferente. E eu encontrei no Kung Fu. Foi meio um choque, né? Porque balé é clássico para uma luta. Eu vou continuar no Kung Fu. Keila não entrou no esporte com muitas ambições, mas logo se destacou e para a própria surpresa foi até disputar competições internacionais. A paixão pelo boxe chinês está estampada no próprio corpo. Eu comecei para condicionamento físico, perder peso. Comecei a gostar, fiquei apaixonada. Eu tenho até a tatuagem da escola, porque assim, fez uma diferença muito significativa na minha vida. Aos cinco anos de idade, Arthur sofreu um acidente com arma de fogo. O disparo deixou o cego do olho direito e provocou paralisia do lado esquerdo do corpo. O que poderia ser um fim é apenas um recomeço. Até os 15 anos eu sofri muito preconceito, quanto dos outros, em relação à minha pessoa, quanto eu mesmo tive de mim. Então, daí para frente eu fui me acostumando com essa relação do preconceito. Hoje eu não tenho mais nada, sou uma pessoa que sai, vou para todo quanto é lugar, trabalho muito, estudo, pratico esporte. Eu não acredito. Obrigado.